Fala galera, beleza? Hoje mais um videozão aqui pro canal E mano, nesse vídeo eu vou deixar a gaiola só o cano, vou tirar o escapamento dela Na verdade não vai ficar nem o cano, que o coletor ali já é direto no motor Então eu vou tirar ali e não vai ficar nada Aí eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês verem como que fica o barulho do motorzão 1.8 sem escape Ó galera, eu vou dar uma partida nela aqui, pra vocês verem como que tá o barulho dela agora Ela tem o escapamento turbão, e aí como que fica? Ó galera, eu tô acelerando um pouco aqui, só que ela tá meio fria, eu tirei agora pouco da garagem Ainda não chegou, nem ligar a ventoinha É, então ela tá falhando um pouco Mas eu vou, eu já vou tirar o escape Pelo menos pra mim tá melhor pra tirar que não tá tão quente ainda Ó galera, então aqui tem seis, seis parafusos aqui ó Aqui no coletor Ela meio que deu uma esquentadinha já Mas bora tirar, vamos ver como que fica Bom galera, depois de duas horas aqui, pra tirar São, são seis parafusos com contraporca Então eu tirei doze porca daqui, e eu andei bem pouquinho, até pra não esquentar Mas mesmo assim esquentou um pouco, foi meio difícil tirar Mas ó, saiu ó, olha o jeito aqui ó Dali do motor, já sai o coletor, aí o coletor já vai direto aqui Sabe o que vai fazer barulho? Guardar essa junta aqui ó, pra não perder Depois eu preciso retornar ela novo Vamos lá, vamos pra partida amor Tchau 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 Será que vai barulho, galera? Nossa E fora os pipoco que dá ainda, né? Tchau 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 Ó galera, pra quem nunca viu aí ó, o motorzão 1.8 só o cano Nem cano tem, já sai direto do motor E já sai o som ali Aí faz essa barulheira aí ó Esse pipoco nervoso Aí agora eu vou fazer outros testes também Eu tô querendo pegar esse escape aqui E adaptar no Gol Pra ver como que fica o barulho Ou que fica o som Eu tô dando risada porque a cameraman tá dando risada falando que eu não vou fazer Mas beleza galera, esse aí foi o vídeo Se vocês gostam aí desse conteúdo É... Eu inventei hoje de fazer esse conteúdo com a gaiola de novo Que é um vídeo aí que a turma gosta E é isso aí Ó galera, eu vou montar de novo ele no lugar Porque sem condição de entrar com ele com a gaiola na cidade Porque eu moro até pertinho aqui da... Onde é a estrada de terra Mas não dá pra entrar desse jeito aqui Faz bastante barulho Não sei se no vídeo vai aparecer Vai dar pra escutar o som certinho Mas... Aqui... Onde eu tô aqui Dá pra ouvir bastante Fora os estralos que dá Beleza galerinha? Beleza, esse aí é o vídeo Falou e fui!